A promoção do Vale Shop junto com a Clínica Anestética em comemoração ao Dia da Mulher foi um grande sucesso. A todas as internautas que participaram conosco dessa promoção, nosso muito obrigado. E chegou a hora de divulgar quem foi a grande vencedora. É a Tereza Cristina Pereira Bernardes, que fez uma linda declaração à sua mãe em nossa página do Facebook. E você pode fazer que nem a Tereza Cristina e participar das nossas promoções. Fique ligado que vem muitas novidades por aí.